Nessa era da transformação digital, quais são as tendências que a OpenNet aposta? A OpenNet é uma empresa global irlandesa que vem desde 1999 trabalhando com as grandes empresas de telecomunicação, com charging, com billing, OSS e BSS. O que nós temos visto, temos notado e trabalhado com os nossos clientes nos últimos anos, nós temos visto uma mudança de uma arquitetura tradicional que as operadoras veem desde a época de voz, passando por dados, agora por uma coisa muito mais voltada ao usuário final, que demanda uma transformação da infraestrutura que as operadoras têm. Essa transformação tem sido acelerada pelas necessidades de 5G, pela necessidade da operadora conhecer melhor o cliente dela e pelas tecnologias. A maneira que as redes das operadoras são utilizadas hoje são muito diferentes do que eram utilizadas antes. Hoje é vídeo, são uma quantidade de informação muito maior. A OpenNet vem mudando os seus portfólios, os seus produtos, para poder abraçar essa era moderna. Então, o que nós fizemos desde o ano passado, e temos implementado esse ano, que é a minha responsabilidade nas Américas, é pegar os nossos produtos e expandi-los, para dar para as operadoras uma chance de cobrir end-to-end, de fim a fim, o processo de OSS e BSS delas. E fazer isso de uma maneira nativa na rede, e de uma maneira que seja 5G, pronto para o 5G. Isso demanda uma série de transformações, tanto do ponto de vista de aplicações e serviços que a empresa faz, como principalmente nas ofertas que vão ser feitas para os clientes daqui a diante. Então, a OpenNet aposta forte em cloud, aposta forte em 5G, aposta forte em analytics, mas faz isso baseado na experiência de 20 anos que nós temos em sistemas de OSS e BSS para as maiores operadoras do mundo. Exatamente. Sempre se coloca a questão que as operadoras estão tendo que rever os seus modelos de negócios, estão tendo que vender novos serviços e estão tendo que aprender a tarifar esses novos serviços. Como a OpenNet entra nesse cenário? Quer dizer, de redes virtualizadas, de novas soluções, de pagar pelo uso, quer dizer, qual é o papel da OpenNet nessa estrutura junto às TEGs? Perfeito. A OpenNet tem uma proposta de fazer de maneira diferente do que vem sendo tentado pelas operadoras. Basicamente, para poder criar esse modelo novo, de tarifar de uma maneira diferente, pelos serviços diferentes, muitas operadoras têm tentado grandes projetos de transformação digital dentro delas. projetos que algumas já estão tentando por três, quatro anos. Que é, basicamente, pegar uma rede que foi criada para um outro motivo, foi criada para voz, foi criada para dados, foi criada para alguma coisa que não existia no momento, e mudá-la para que ela venha a suportar as novas demandas. A OpenNet, ela propõe uma plataforma diferente, completamente digitalizada, fora desse core da rede que é o legado, que possa ser implementada rapidamente. Nós temos uma proposta de implementar essa rede paralela em até 14 semanas, e a operadora começar a fazer isso. E é uma rede, fim a fim, mas já com as regras de tarifação e serviços do mundo moderno, da necessidade que tem hoje. Nós não precisamos migrar os milhões de assinantes que tem lá. Nós temos uma proposta de criar uma rede paralela, rápida, já com as tecnologias atuais, que a operadora possa construir em cima dessa nova rede e, paulatinamente, migrando os usuários que façam sentido para a rede. Tem alguns casos de uso que já nos provaram que justificam esse tipo de necessidade. Quando nós falamos isso, aqui na América Latina, já tem operador usando? Tem, tem várias operadoras olhando para isso no momento. Basicamente, o que nós temos visto é o seguinte, tem operadoras tradicionais que querem lançar uma segunda marca, uma marca segmentada, por exemplo, para jovens, ou uma marca que seja focada em uma determinada parcela da população. A operadora pode criar, basicamente, um estaque paralelo à rede dela, servir essa população com serviços específicos, sem carregar todo o custo de uma rede logada ou sem precisar de passar anos sem transformar. Nós temos um mercado que, no Brasil, ainda, por questões regulatórias, não está tão desenvolvido, mas, na América Latina, tem vários países mais à frente, que é o mercado de MVNOs. Com esse tipo de tecnologia, você pode, basicamente, criar várias redes paralelas e ter marcas diferentes alcançando esse mercado. E um outro mercado que nós também vemos bastante promissor, que são empresas que queiram concentrar MVNOs, as MVNIs. Então, você possibilita a empresas desse ramo criar as redes e depois segmentá-las para cada MVNO que ela vier a servir. Em cada país, a regulação é diferente, o momento é diferente, mas a tecnologia e os modelos de negócio estão aí. São coisas que nós já implementamos com sucesso na América do Norte, na Ásia, estamos trabalhando com clientes na América Latina no momento. Então, vamos lá.